Foi por amor que peguei o machado E encorajado derrubei o mato Piso meu recho muito caprichado Bem situado a pena de um regato Foi por amor que na lua me enfante Tirei madeira e arranquei capim Fiz por amor e demorei bastante Mas no meu rancho não vai dar por mim No outro lado do ribeirãozinho Fiz um roiçado para a plantação De cada coisa plantei um pouquinho Pra no meu rancho não faltar o pão Pra ela não passar por dentro d'água Fiz a pinguela com o corrimão Onde amor não existe mágoa A gente luta com satisfação Fiz um roiçado para o mal cheiro Não atrapalhar Lá no terreiro fiz o galinheiro Pra galinhada não esparramar Pontei a terra de fazer canteiro Cerquei a horta para ela plantar Salsa, semola e pimenta de cheiro O meu tempero nunca vai faltar Valeu a pena ser um corajoso Valeu a pena derramar o suor Todo caboclo que é caprichoso Hoje é bonita, sabe dar valor E a caboclo para a sua rosa E para ela sou um beija-flor As nossas vidas é maravilhosa Se recebe amor, quem sabe dar amor?